Livro do profeta Jonas, capítulo 2, versículo 8 Os que observam as vaidades vãs, deixam a sua própria misericórdia Interessante que há um trocadilho aqui, vaidades vãs É uma repetição, porque vaidade significa coisas vãs, passageiras, coisas sem substâncias, sem conteúdo E aqui, nesse trocadilho, nessa repetição, Deus nos chama a atenção Que o que é passageiro é inútil Não devemos colocar a nossa vida, o nosso sentimento, a nossa força naquilo que não preenche, naquilo que é vazio Somente o Senhor é quem pode preencher toda a existência do nosso ser